Aí, alguém me arruma uma venda? Eu também. Minha amiga, eu quero fazer isso. Por que tá vendo o treino esquisito do Snails enquanto deveria estar treinando a gente? Com certeza o treino do Snails é muito esquisito. Eu pensei que o Snips tava treinando vocês. Estava. Você faz ideia de como é difícil dançar com essas coisas aqui? E esses botões fazem tanto barulho que não dá pra ouvir os meus gritos. Falar mais alto pode ajudar um pouco. Então, não dançem nem gritem. Então, o que torcida faz? Eu sei lá. Talvez devesse... Ou, tanto faz. Você é a treinadora. Era você que tinha que dizer pra gente o que fazer. Ah, tá legal. Eu tenho uma coisinha pra vocês fazerem. Não façam nada. Esvaziem suas mentes. Sejam a torcida. Nós somos a torcida. Ah, é? Pelo menos me ajudar a vender meus brindes era... Alguma coisa. Yona ainda não entendeu como isso vai fazer melhorar. Ah? Treinadora Dash tem que ficar treinando. Ai, vocês me pediram pra dizer o que fazer e eu disse... Eu acho que fazer nada não conta. Essa era a minha única ideia. Aqui é a escola da amizade. Se precisar de ideias, você deveria pedir ajuda aos seus amigos. Tá bom. Tá legal. Já que vocês ficaram pegando no meu casco com essa coisa de torcida por um tempão... Foi só por um dia, literalmente. Eu saí por aí e trouxe tudo o que vocês precisam. Ah, o que a gente vai fazer com o feno? Eu sei lá, mas parece que pra Applejack ajuda. Ah, eu quase esqueci. Ah, um dicionário de rimas? É, a Zecor ajudou muito menos do que eu esperava. Eu peguei na biblioteca pra você arrasar com os gritos. Muito bem. Bom treino. Então, você vai sair de novo. Ai. Olha, eu falei com as minhas amigas e elas disseram que é isso que vocês precisam. Ou será que torcedores de verdade não deveriam saber exatamente o que fazer com isso? Mas a Fluttershy e a Pink querem ver o que nós preparamos amanhã. Eu acho que elas querem deixar o time animado antes do grande jogo. Nossa, então que bom que eu trouxe essas coisas, hein? Melhor começar a trabalhar. Não olhem pra mim. Bom trabalho, amigos. Podem fazer uma pausa. Esse time tá mesmo pegando jeito, hein? Bom trabalho. Obrigada. Eu tô ansiosa pra ver o que você tá preparando. É? Não posso esperar pra ver a equipe de torcida. Era sério? Vai, time! É tão emocionante! Bom, eu sei que você trabalhou muito duro por isso. Quanto trabalho uma equipe de torcida pode dar? Alguém quer comprar uma bandana oficial da torcida do time da escola de amizade? Se eu fosse você, eu compraria antes da apresentação. De novo, de novo, de novo, e mais uma vez. Vamos dançar para os amigos e para os outros também. Escola de amizade. Ha, ha, ha. Vamos ganhar o jogo e pegar a... É, 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 o que eu m��ou a... Apá? Eh, é! E eu na! E aí? Ah! Tchau, tchau.